Porque o município de Augusto Pestana, na região das Missões, registrou um meteoro na madrugada dessa segunda-feira. O fenômeno entrou na atmosfera com velocidade de 57 mil km por hora. O Corpo Celeste começou a queimar em uma altitude de 88 km sobre a cidade e percorreu uma distância de 50 km em apenas 3 segundos. Dessa forma, finalizou a queima em uma altitude de 63 km sobre o município de Tupaciretã. Segundo especialistas, a rocha seria parte da chuva de meteoros Andromedios. Ela não gerou meteoritos, o que significa que o objeto se desintegrou totalmente. Então aí mais um meteoro sendo registrado aqui no nosso céu gaúcho.